Antes de passar para as perguntas seguintes, eu gostaria também de começar a tecer alguns comentários sobre a mídia no dia de hoje, na data de hoje. Para começar, essa questão que está aqui, olha, do Chile, vitória apertada, mais vitória, né, da direita. Vitória apertada leva direito ao poder no Chile. Pineda é eleito presidente do país com mais de 50% dos votos. E a dita consertação, né, da Michelle Bachelet, desde o governo, depois de 20 anos, é um ciclo que se encerra. Está aqui o comentário, hein? Vou ler um pouquinho, hein? Nos resultados mais apertados dos últimos anos, o opositor Sebastián Pineda ganhou ontem as eleições presidenciais chilenas, segundo resultados parciais, com 99,2% das urnas apuradas. O candidato da coalizão para a mudança de direita detinha 51,61%. Uma hora dessa já tem um resultado definitivo. De qualquer modo, são 20 anos que a esquerda, né, estava lá. Aliás, não existe nem esquerda nem direita, existe povo, né? Mas é uma tendência, pelo menos, centro-esquerda, centro-direita, direita, centro, essa coisa toda. De qualquer modo, está aqui um panorama dizendo, um panorama político se reconfigurando dias difíceis para a consertação e uma volta da direita ao poder pela via democrática, hein? Não foi golpe não, hein? Não foi golpe não, tempo além. Para analista político Guilherme Ousman, o Chile vive um novo momento histórico, decorrendo o processo de redemocratização que se iniciou há 20 anos. Apesar da atualização de ideias que marcou a campanha, ele não tem maiores conflitos. Essa não é a mesma direita de antigamente. Parabéns. Eu acho que estamos no caminho certo. É isso que é a democracia, né? Nós temos exatamente que respeitar os direitos, centro-direita, centro-esquerda, centro-direita. Mas o mais importante é que nós vemos que o povo decide. Isso é o que é o mais importante. Por falar em decidir, está aqui um comentário também do Globo de hoje, muito interessante, do Ricardo Noblar. Olha, Ricardo, estou transcrevendo, hein? Estou copiando, hein? Caso Lula vete Ciro, no momento, o PSB prefere não se juntar ao PT para eleger Dilma, facilitando assim suas mais heterogêneas alianças nos Estados. Foi como procedeu em 2006, negando a Lula seu tema de propaganda eleitoral, gratuita no rádio e na televisão. Se o PSB foi capaz de pensar em si antes de pensar em Lula, quanto mais em Dilma. De volta a Écio, né? Chegará a hora certa de Serra Bordá-lo sobre a vaga de vice? Bom, aqui está um último comentário de Cláudio Noblar na sua coluna de hoje. Muito interessante esse comentário sobre o PSB, né? Porque o Lula está na Berlinda. Recentemente ele estava à frente da ministra Dilma. E agora está a 10 pontos menos. E o PSB, pelo que ouviu, caiu a máscara. A máscara.